Por que o serviço Uber caiu tanto a qualidade como nós temos visto nos últimos tempos? E o que isso pode mostrar para a sua empresa que está escalando o seu negócio? Bem, vou contar uma história para vocês que aconteceu nesse final de semana. Eu moro perto de um shopping, essa distância entre a minha casa e o shopping, dá mais ou menos uns 3 quilômetros, então é relativamente perto. De Uber, para vocês terem uma ideia, dá R$ 8,00. Meu filho queria ir no shopping para poder encontrar com os amigos e ele me pediu para poder ir lá. E eu falei assim, filho, faz o seguinte, como o papai está treinando você para que você possa ter mais responsabilidade e tudo mais, ter mais liberdade, você pega o Uber em frente da sua casa, então você espera ali no portão. A hora que o Uber chegar, você sai e entra no Uber. Quando você entrar no Uber, você manda lá a foto do Uber para mim, para que eu possa acompanhar. E quando você chegar no shopping, você me avisa, tá bom? Beleza, ele tem apenas 13 anos. E aí, ele fez exatamente isso. Chamou o Uber pelo aplicativo dele, o Uber parou na frente de casa, ele desceu, foi lá, pegou o Uber e estava indo para o shopping. Bem, já começou os problemas, porque o cara se perdeu no caminho. E quando chegou lá, o que aconteceu? O que aconteceu foi que ele não conseguiu chegar no shopping. Ele não conseguiu. Ele simplesmente deixou ele do outro lado. Até mandou para mim aqui o áudio. Olha o que ele falou. Gente, nós estamos falando de uma criança, ele tem 13 anos de idade. O shopping center fica numa avenida, onde tem circulação pelos dois lados. Ele deixou o meu filho do outro lado do shopping, ou seja, do outro lado da avenida, num lugar que não tinha uma passarela, na qual ele tinha que atravessar e ele teve que andar para poder conseguir atravessar, para poder então passar para o outro lado. Simplesmente ele chegou lá, fechou o aplicativo e olhando todo o trajeto que ele fez, você vê a volta que ele deu. Ele passou em frente do shopping e disse que não tinha troco, sendo que ele colocou no aplicativo lá que ia ser feito o pagamento em dinheiro. Então, ou seja, se o cara não anda com troco, não é problema do usuário, ok? A gente não sabe quanto que vai dar. Então, eu dei para ele R$50, o trajeto deu R$10, deu menos de R$10 e deu R$8. Não era nem por causa da questão de R$1 de troco, para mim isso não faria diferença nenhuma. Mas pela questão da irresponsabilidade desses caras que estão dirigindo o Uber. Isso não é a primeira vez e não é só comigo que acontece esse tipo de problemas. Eu já tive várias situações, presenciei várias situações aqui dentro da nossa empresa que nós usamos com muita frequência. Já tive outros problemas também pessoal. E por que isso de fato está acontecendo? Porque, na verdade, o problema não está no aplicativo, o problema não está na empresa, sobre o ponto de vista da estrutura que a empresa dispõe e tudo mais, sobre o suporte que ela dá para o usuário, porque foi feita a reclamação, a empresa respondeu imediatamente, nós, o usuário, mas poderia ter acontecido algum problema com ele, poderia ter tido algum problema na hora que foi atravessar, ele ainda é uma criança, entendeu? Ele está aprendendo, ah, mas eu não devia... Gente, olha só, eu preciso educar para que ele possa ter responsabilidade. Então isso faz parte de um processo para que ele possa aprender a andar de ônibus, andar, pegar um Uber, pegar um táxi. Isso nós estamos fazendo aos poucos. Isso é uma decisão nossa em relação a isso. com 13 anos de idade, eu moro em São Bernardo do Campo, eu ia para São Paulo, eu trabalhava em São Paulo já com 14 anos de idade, entendeu? E hoje os nossos filhos não conseguem ter essa mesma liberdade por conta da questão relativa às mudanças que nós tivemos sobre a violência, enfim. Mas não vem ao caso especificamente aqui, eu quero falar sobre a incapacidade de se contratar gente ou de disponibilizar o serviço para prestadores habilitados. Porque quando você quer alavancar o seu negócio, você quer transformar o seu negócio numa escala, mas você tem a tecnologia que está atrelada a pessoas e quando você não consegue colocar pessoas habilitadas à altura da tecnologia envolvida ou da propositura de valor que você faz através do aplicativo, como sendo uma coisa alternativa, você coloca qualquer pessoa lá que você não tenha a condição de validar. Se essa pessoa tem a capacidade para isso, se essa pessoa realmente tem a responsabilidade envolvida, se ela conhece o lugar que ela está trabalhando, porque como que uma pessoa vai trabalhar no lugar que ela não conhece? Então, o que eu vejo, por exemplo, hoje é que os Ubers, né, eles ficam de cidade em cidade andando para ver onde tem mais movimento e eles vão para um lugar que eles não conhecem absolutamente nada. E aí fica essa questão toda dessa falta de qualidade nessa prestação do serviço. Então, se você quer escalar o seu negócio, você precisa entender que se o seu negócio depende de pessoas, se você não tiver um time de primeira, se você não tiver gente qualificada, o que vai acontecer? Com o tempo, você vai perder ali a posição da sua marca, você vai perder a qualidade da prestação do seu serviço, você vai perder ali o respeito dos usuários. E o que acontece é que vão surgir outros aplicativos ou os próprios taxistas, eles vão se qualificar melhor para prestar um melhor serviço com o uso de aplicativos também, como já existe hoje. E o que acontece é que eu, por exemplo, o que eu vou fazer? É o que eu já falei para o homem dele, a gente vai arrumar um ou dois ou três taxistas de confiança para que a gente possa, então, ter um pouco mais de liberdade e possa ficar um pouco mais seguro mesmo para fazer um trajeto de três ou quatro quilômetros, como foi o caso. Então, você precisa repensar o seu modelo de negócio se você está passando por uma situação semelhante, tá bom? Bom, esse aqui não foi um vídeo para desabafo, não, foi um vídeo para mostrar a minha indignação com a falta de responsabilidade das pessoas que prestam um serviço, que se dispõem a prestar um serviço e também um aprendizado para você que acompanha aqui no meu canal, que você quer crescer o seu negócio, quer escalar o seu negócio e aí não sabe a importância das pessoas. Sucesso para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.